Mais certo que serendo na madrugada Você chega aqui em casa Deve ser de pirraça Eu sempre falo que não quero mais Toda noite eu te espero Eu sei que você vem O coração diz que é errado Mas a gente teima A gente teima Deixa eu fluir no momento Eu te pego no talento É isso que cê gosta em mim Logo depois vai embora Você chega e não demora Eita vício ruim Deixa eu fluir no momento Eu te pego no talento É isso que cê gosta em mim Logo depois vai embora Cê chega e não demora Eita vício ruim É o vício ruim Mas eu amo de verdade Ô mulher ruim Da goza seren Vamo lá Mais certo que serendo na madrugada Você chega aqui em casa Deve ser de pirraça Eu sempre falo que não quero Mas toda noite eu te espero Eu sei que você vem O coração diz que é errado Mas a gente teima A gente teima Deixa eu fluir no momento Eu te pego no talento É isso que cê gosta em mim Logo depois vai embora Cê chega e não demora Eita vício ruim Deixa eu fluir no momento Eu te pego no momento Eu te pego no talento Eu te pego no talento É isso que cê gosta em mim Logo depois vai embora Cê chega e não demora Eita vício ruim 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 Eita vício ruim